Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, quarto vídeo do Fala Mercado. Hoje vou responder a pergunta da Elaine Costa, que quer saber como funciona o leilão de abertura e fechamento do mercado. Pois bem, faz tempo que eu estou precisando fazer um vídeo como esse. Hoje aqui na abertura do mercado, hoje é dia 7 de dezembro de 2017. Eu acho que a gente vai ter um tempo para explicar isso com bastante detalhe para vocês. Antes eu queria, assim, esses vídeos do Fala Mercado, na verdade eu estou tirando dúvidas de investidores que, enfim, têm dúvidas relacionadas ao mercado. Como falta tema, eu já fiz mais de 1.500 vídeos, estou pedindo a ajuda de vocês. Eu vou pedir para vocês virem aqui no meu blog, que é o andremoraesnabolsa.infomone.com.br e vir aqui nessa aba, tire suas dúvidas. Aqui você pode fazer sua pergunta, enfim, isso vai me ajudar a ter mais material para fazer novos vídeos aqui com vocês. Perfeito? Bom, vamos lá. Eu não posso perder muito tempo, porque senão abre o mercado. Então a gente vai falar sobre leilão. Eu vou pedir para vocês, num primeiro momento, ficar de olho. Aqui tem dois books de ofertas de Petrobras. Um está aberto e o outro está fechado por preço. Então todas as ordens que você vê aqui estão agrupadas. Então você só tem uma linha de compra no 1545, uma no 1544, 1543, 1541 e na venda 46, 47, enfim. E aqui está desagrupada. Aqui cada ordem vai entrar em um determinado ponto. Perfeito? Mas eu queria que vocês ficassem, agora eu vou até dar uma travada nesse book aqui, atentos a essas duas linhas aqui, essas duas primeiras, tá certo? Que são, neste momento aqui, as mais importantes para a gente acompanhar, tá? Olha só. O leilão, ele está, por enquanto, abrindo a 1546, o leilão da Petrobras, tá ok? Isso quer dizer que investidores ofertaram compras a 1546 ou algum ponto acima e investidores ofertaram vendas a 1546 ou algum ponto abaixo, tá? Então todo mundo aqui, nesses 1546, tá? Tem a possibilidade de ser executada a ordem, tá? Agora, observe, pessoal, que aqui a gente tem um book aberto. Tem ordens que estão muito acima desses 1546, tá vendo? Então essas pessoas aqui, eu vou excluir essa linha aqui de cima, tá? Essas pessoas aqui estão dizendo, eu quero comprar a 1552, a 1553, 55, 60, 80, né? Mas por que esse cara quer comprar lá em cima se o preço médio aqui que está saindo é 1546? Da mesma forma, olha só, como tem gente que quer vender lá embaixo, tem gente querendo vender a 1443, a 15, a 1520, mas por que alguém vai querer vender nesse preço se está no leilão a 1546? Pois bem, o que o investidor fala aqui, por exemplo, esse que está querendo vender 100 quilos de Petrobras a 1546, né? É que, olha, eu quero vender a 1546. Se o leilão abrir abaixo disso, tá? Eu não vou vender. Se ele abrir acima, eu vou vender pelo preço que abri. Deixa eu pegar outro exemplo aqui pra ficar mais claro. Tem um investidor querendo vender 700 papéis a 15, tá? Mas, poxa vida, né? 700 papéis a 15, se está no leilão a 1546, por que esse cara quer vender a 15? Bom, ele sabe que nenhum negócio vai ser executado até a abertura, tá? Do leilão. Então, olha só, se o leilão acabar agora a 1546, essa ordem aqui vai ser executada a 1546, que é o preço médio do leilão. Essa aqui vai ser executada a 1546, que é o preço médio do leilão. Esse cara que quer comprar a 1570, mas por que ele quer comprar a 1570 se tem no leilão a 1546? Ele vai comprar pelo preço do leilão, tá certo? Além disso, tem algumas ordens aqui em cima, né? Essa aqui e essas duas, que estão marcadas com ponto vermelho. Essas ordens são ordens... A mercado, ou seja, pelo preço de abertura. Elas serão executadas por quanto abrir Petrobras. Se a Petrobras abrir a 5 reais, elas serão executadas a 5 reais. Se a Petrobras abrir a 30 reais, elas serão executadas a 30 reais, tá certo? Bom, agora a Petrobras, a gente descongelou aqui, tirou, estava congelada. A gente agora vê a Petrobras abrindo a 15 reais e 30 centavos, tá certo? Mais ordens a preço de abertura foram colocadas na venda. Enfim, você tem uma briga grande aí nessa abertura. A abertura em gap de baixo. O mercado hoje vai abrir caindo. E o preço mudou para 15 e 30. André, e aquela formação de 15 e 46? Isso muda até acontecer a abertura. Já são 10 e 2 da manhã. Provavelmente a abertura vai acontecer lá para as 10 e 5, 10 e 6, 10 e 7, tá? Enquanto não abrir, é possível que haja alteração nessa ordem até que você passe um tempo superior a um minuto sem ter mudança no valor aqui de abertura, tá? Vamos lá. Está abrindo a 15 e 30. Qualquer compra acima de 15 e 30 ou a 15 e 30 tem chance de ser executado no leilão, tá certo? Qualquer venda abaixo de 15 e 30 tem chance de ser executado no leilão. Então, por exemplo, olha, tem um cara vendendo 64 mil papéis e outro 56 mil papéis a 15 e 34 e a 15 e 37. Neste momento ele não está participando do leilão, porque o preço vai abrir abaixo disso, tá? Tem gente querendo comprar a Petrobras a 15 e 29. Não vai participar do leilão porque a Petrobras está abrindo a 15 e 30, tá? E esse cara, André, que está comprando 80 mil papéis a 15 e 80, ele vai ser executado, por quê? Porque Petrobras está abrindo a 15 e 30. Só que ele não vai ser executado a 15 e 80, ele vai ser executado a exatamente 15 e 30, que é o preço de abertura do leilão. Perfeito? Pronto! Aqui Petrobras agora abriu, abriu lá a 15 e 30, né? E todas as ordens, né, aqui no Times e Trades que foram executadas, estão aqui descritas como leilão, tá? Então todo aquele acúmulo de ordem, tudo, aquele cara que queria comprar a 15 e 80, que queria vender a 15, todo mundo foi executado pelo mesmo preço. 15 reais e 30 centavos, perfeito? E agora começa o mercado, começa a compra, começa a venda e agora o mercado pode flutuar para onde quiser. Isso até 5 para 6 da tarde no horário de verão, 5 para 5 da tarde fora do horário de verão, quando a gente passa a ter um outro leilão. Esse leilão aí seria já o leilão de fechamento de mercado, perfeito? Bom, convido mais uma vez, se você tem dúvidas e quer que a sua dúvida seja tirada, entra lá no meu blog, deixe sua dúvida lá, você vai acabar ajudando a gente com material para fazer novos vídeos, tá certo? E Elaine, espero que a sua pergunta tenha sido respondida, deixo a todos um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!